A pita ao árbitro, tá rolando a bola em Caracas, na Venezuela. A inversão é boa, Guilherme Arana olhou pra área, meteu essa bola cruzada. Olha que estilo ali pra atirar. Olha a roubada, Martínez. Vem o Laguaira, boa, finta, vem Martínez, bateu! Gol do Laguaira! E um belíssimo gol de Martínez. Ele insistiu no ataque e foi costurando em meio a defesa do Galo. Escolou o passe, Zavarino bateu de longe, ela vai pra longe. É só tiro de meta para a equipe do Laguaira. Guga tá no ataque, meteu essa bola na área, Martínez de cabeça. Meteu essa bola pro gol nas mãos do Olses. Bateu direto pro gol, Olses! O Galo tenta achar um caminho, arremate de longe. Quem fica no rebote é a bicicleta, vai pra fora! Pedalou ali o Hever, você vai rever o estilão do zagueiro. Eduardo Vargas bateu pro gol! Ela passa perto e vai pra fora! O Olses sai pagando geral porque não... Então ele vem, né? Dois, duas mudanças. Zarate também. O torcedor do Atlético queria ver o Zarate em campo, né? Então o Cuquinha viu... O Samarino vai sair. Viu o que a gente viu, né? Rapita o árbitro! Começa a segunda etapa, a estreia do Atlético Mineiro Galo em campo na Venezuela pela Copa Libertadores. Falta com menos de um minuto nesse segundo tempo e é uma boa chance, hein? Já tá autorizado, tem Guga, tem Nátio, Guga partiu, deixou, Hulk, bomba a gama, bateu pra fora! O Nátio Fernandes bate fechadinho, toque pra fora! O Aguinal Flores, rebate do Arana, costurou, bateu pro gol, soltou, olha o gol! Zarate! Gol! É do Galo! Zarate! Empata o jogo na Venezuela! Cutucou na frente, olha o perigo, vem o time do Lagoa, é a Everson! Evitando o gol de Darwin Gonzalez! Partiu, bateu pro gol! A defesa firme do Olses! Cutucou essa bola boa, olha o perigo, Darwin Gonzalez tintou, bateu, é o Everson! Uma defesa de cinema! Nátio bateu pro gol!